www.paulomaciel.com www.paulomaciel.com Tem o Instagram também, paulomaciel6.com Edição de domingo 13 de março de 2022, dia de Santa Modesta, Santa Cristina, Santa Eufrásia, São Rodrigo, estamos na segunda semana da quaresma, na igreja original de Cristo, a igreja católica apostólica romana. A fase da lua, que começou no dia 10, é quarto crescente. Estamos no 72º dia do ano, faltando 293 dias para terminar 2022. A estação do ano que vige é a do verão brasileiro. O outono começa em 20 de março, um domingo, às 12h33. Março é o terceiro mês do ano e tem 31 dias. Dia 12, aliás dia 13, 13 de março, é o dia do conservacionismo. Tá bom? Então é a comemoração de hoje. Vamos agora a alguns indicadores da economia. O salário mínimo em vigor vale R$ 1.212. Temos a taxa Selic, 10,75% ao ano. Temos também a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, até este mês de março, 10,54%. Inflação anual do IPCA. Cotação do dólar. O dólar fechou em alta na última sexta-feira, dia 11 de março de 2022, cotado a R$ 5,05 para a venda, uma alta de 0,7%. A bolsa de valores teve baixa de 1,7%, marcando 111.713 pontos. Vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. É o principal produto agrícola do Estado do Espírito Santo. Temos aqui o preço do atacado, a saca de 60 kg, o produto em grão. No Centro de Comércio de Vitória, o Arábica Bebida Dura, fechou a semana valendo R$ 1.265. Arábica Bebida Rio, R$ 1.158. Conilombica Corrida Tipo 78, R$ 723. Agora, vamos lá, vamos lá. Ah, sim, você vai declarar o seu imposto de renda? Eu deixo sempre as informações no meu resumo de notícias, hein? Pegue aí, acesse o blog repórterpaulomacial.blogspot.com no resumo de notícias do dia, 13 de março de 2022. Bem, o contribuinte já pode fazer, enviar, né, a declaração do Imposto de Renda 2022. O serviço já foi liberado desde a segunda-feira, 7 de março. O prazo prosseguirá até 29 de abril. Olha, a declaração é obrigatória para pessoas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2021. E tem outras pessoas que também são obrigadas, né? Se você quiser saber, entre no meu blog e no resumo de notícias. E também tem o site do governo federal, www.gov.br, né? Barra Receita Federal. Pesquisa informal de preços. Olha, pra quem me segue, já sabe. Eu faço as minhas compras somente depois de pesquisar em dois ou três estabelecimentos. Aí eu compro, né? Eu compro porque eu já encontrei o preço mais em conta. Preço mais módico. E depois que eu encontro o preço mais em conta, eu passo pra vocês aqui. É uma pesquisa informal de preços que eu faço gratuitamente. Então, vamos lá. Eu comprei cerveja sem álcool. A garrafa de vidro, zero álcool, da cerveja Itaipava. Quantidade, 355 ml. Paguei R$3,19. Foi o menor preço que eu encontrei em Colatina. R$3,19. Comprei no Extra Bom, supermercado localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 517. O telefone tem aqui, deixa eu ver, 371-9299. O DDD de Colatina é o 0, operadora 27. Olha, o presidente Bolsonaro aprova a cobrança única de ICMS de combustível em todos os estados. Porque hoje em dia, cada estado cobra um valor. E vou te contar, né? E fica uma situação muito descontrolada. Agora, o presidente Bolsonaro sancionou uma nova lei. Na noite de sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê a cobrança de, em uma só vez, do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre combustíveis, inclusive importados. O ICMS único, cobrado pelos governos estaduais, também valerá para o gás natural e querosene de aviação. A sanção do presidente Bolsonaro foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Atualmente, a alíquota do imposto é um percentual cobrado em cima do preço final do litro na bomba, que sofre variações do dólar e do preço internacional, onerando ainda mais o valor final cobrado dos consumidores. A medida também reduz a zero as alíquotas de contribuição para o PIS-PASEP e COFINS e da contribuição para a PIS-PASEP e importação e da COFINS e importação. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro por essa medida assertiva. Agora, vamos falar do calor, você sabe que o calor gera energia, né? Pois é, o BNDES financiará energia solar para moradores da região norte. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai financiar a troca de geradores a diesel por usinas fotovoltaicas dos consumidores de energia da região norte. A operação que permitirá o financiamento foi aprovada pela instituição pública. A operação permitirá o financiamento para cerca de 1.600 projetos num prazo de até 150 meses para a instalação de sistemas solares fotovoltaicos em residências e empresas localizadas na região. A operação vai contribuir para democratizar o acesso à geração solar para os consumidores de energia da região norte, permitindo maior acesso ao crédito na ponta e promovendo a desconcentração bancária, afirmou a diretora de concessão de crédito à infraestrutura do BNDES, Solange Vieira. Segundo o BNDES, a adesão à energia limpa possibilitará ao consumidor uma economia até de 90% na conta de luz. Olha, puxa vida, eu não sabia, hein? Bastante, hein? Economia de 90% na conta de luz. É, em governos passados davam dinheiro aí do BNDES para outros países. Dá para entender isso? Financiavam obras em outros países com dinheiro nosso. Agora, pelo menos no governo Bolsonaro, temos que aplaudir mais uma vez, estamos financiando nossos irmãos do norte para terem a energia fotovoltaica. Programa Silvio Santos, olha, domingo tradicionalmente é dia de Programa Silvio Santos. O nosso maior apresentador e animador do país ainda encontra-se fora do programa, deixando a sua filha número 4, Patrícia Abravanel, apresentando. Mas o show ainda leva o nome do artista mais famoso do país, né? Programa Silvio Santos. Então, vamos lá, vamos ao que tem hoje no programa, hein? Neste domingo, no SBT. Diversão e alta dose de risadas não irão faltar neste domingo no SBT. É, o canal do Silvio Santos e da Patrícia Abravanel, da Silvia Abravanel, da Daniele Abravanel, da Cíntia Abravanel, da Rebeca Abravanel, da Renata Abravanel. Lógico que tem mais uma. Esqueci o nome de uma aí delas, hein? Esqueci uma, mas tudo bem. Me perdoe, eu falei aqui de cabeça. Então, é mais um programa Silvio Santos no SBT, com jogos, convidados, famosos e participação do auditório. No comando provisório está a filha número 4 de Cenoura Abravanel, Patrícia. Ela chega, com a sua alegria e animação de sempre, no jogo das três pistas, com a influenciadora digital, Tata Stanieck. Tem outra ainda? A Patrícia traz outra influenciadora, Bruna Unzueta. Olha, não conheço nenhuma das duas, nem sei quem é. E olha que eu acompanho a internet, tenho canais na internet, mas não acompanho todo mundo, não. Não pensem em vocês que eu estou em todo lugar, não, que eu não estou, não. Eu seleciono aquilo que eu vejo. Então, não conheço, talvez eu até vá ver o programa para conhecer. As duas participam do game e falam a respeito de suas carreiras, incluindo o podcast de sucesso, pode delas. Ah, então deve ser um site referente a coisas de mulheres, né? O que não faltará também é a presença de diversos ex-participantes de reality shows. Reality shows também estou fora, não vejo. Já vi até, mas não vejo mais. Acho que o primeiro reality show que eu vi foi o Casa dos Artistas. Vi por curiosidade, na época, porque nunca tinha acontecido no nosso país. Então, eu vi apenas por curiosidade, o primeiro. Mas depois os outros eu vi raramente, acabei saindo fora, porque aquilo não me acrescenta em nada, não me edifica em nada. Qualquer reality show para mim, não vejo como eu receber alguma coisa boa. Então, não vejo. Mas respeito quem vem. Cada um cuide da sua vida, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, no quadro, não erre a letra, a apresentadora recebe Camila Costa, João Haddad, Letícia Oliveira, André Coelho, Saori Cardoso e Nakajima, que estiveram no De Férias com o Ex. Já a ex-BBB, Gisele Bicalho e Thales Grip, estarão no Jogo das Casas. Aliás, Jogo dos Casais. O Jogo dos Pontinhos terá a presença de Juliano Oliveira, do programa de noite, Alexandre Porpetoni, Ellen Gansaroli, Mara Maravilha, Flor Fernandes e Gabriel Cartolano, com perguntas e respostas curiosas e irreverentes. Os fãs das câmeras escondidas irão tomar muitos sustos e caírem também na gargalhada com a inédita Sala Radioativa com Frank Stein. E outras pegadinhas. O programa Silvio Santos começa às 20 horas. É, o Silvio Santos deve voltar, hein? Segundo disse a filha Patrícia Bravanel, que está comandando o programa. Olha, animais na Praça de Colatina. No fim da tarde de quinta-feira, dia 10 de março, um bando de macaquinhos estava se exibindo nas árvores da Praça Municipal Belmiro Teixeira Pimenta, em Colatina, na região central urbana. Os animais estavam bastante ariscos, mas eu tive a oportunidade de conseguir fazer uma pequena tomada de imagens. É só acessar os meus endereços eletrônicos, tá bom? Vai lá no canal no YouTube, é mais fácil. Canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel. Ah, vamos falar de lazer também, porque é diversão garantida em parque de diversões em Colatina, hein? Atenção aí. É lazer garantido em parque de diversões em Colatina. Um parque de diversões encontra-se instalado na Avenida Moacir Dalla, o prolongamento da Avenida Beira Rio, no centro de Colatina, cidade da região noroeste do estado do Espírito Santo, com mais de 124 mil habitantes, segundo o censo de 2021 do IBGE. No local destacam-se brinquedos, principalmente para a criançada. Nada impede, no entanto, que os adultos se divirtam com os filhos e demais crianças. Olha, eu vi adultos se divertindo lá no brinquedo, autopista, e os carros estavam chocando-se uns com os outros. Esse pessoal não estava sabendo dirigir os carrinhos de brinquedo, não, hein? Pois é, o parque de diversões Play Gabi tem vários brinquedos. Tem o autopista, o eagle, viking, twister, tagada, calhambex, duck Donald, quer dizer, pato Donald, craze dance e vários outros, né? O parque de diversões encontra-se ao lado do skatódromo, a praça de skates. Para alguns brinquedos, o valor individual era de R$ 8,00 na noite de sábado. Estive lá na noite de sábado e o que eu vi, então, foi que alguns brinquedos tinham valor de R$ 8,00. Não sei se era de uma forma geral ou se eram apenas alguns brinquedos. Eu acho que eram alguns. R$ 8,00, aí eu acho que vai depender do tipo de brinquedo, quantidade de pessoas também, né? Agora vamos lá, manchetes do jornal A Tribuna de sábado, dia 12 de março de 2022. Vamos ver o que que saiu na capa de A Tribuna, jornal que circula de forma impressa nas bancas de jornais e revistas, lanchonetes, padarias e panificadoras e também de forma online. Chegou a hora de tirar a máscara em 12 municípios, capixabas. O uso da proteção não vai ser obrigatório, tanto para os locais abertos quanto para os fechados. Em outras 65 cidades do Espírito Santo, a liberação acontece somente ao ar livre. 60 mil torcedores na volta do Flamengo ao Maracanã. Opa! Olha o Mengo, olha o Mengo, o Mengo, o Mengo, o Mengo. É o Flamengo agora na volta dos torcedores, 60 mil na torcida lá, 60 mil pessoas. Cupom para concorrer a smartphones. Banda tem a primeira mulher como regente. 416 imóveis em leilão todo mês por dívida de IPTU. Prefeituras dão descontos em multas para quitar débitos. Capixaba luta para escapar de prisão perpétua e até de pena de morte na Tailândia. É, eu sei que nesse país, na Tailândia, quem for pego com droga pode ter a prisão perpétua, né? E pode ser morto também. Pena de morte nesse país. Paralisação, ameaça, entrega de combustíveis. Condomínios têm de provar segurança. Construções com mais de 10 anos têm até o dia 31 de maio para apresentar laudo. A engenheira civil Karine Pacheco conversa com o sub-síndico Henrique Sávio sobre a inspeção realizada em seu condomínio e os benefícios. Coluna Papo de Família. No bullying, vítima e agressor vão precisar de apoio. Mais ainda a pessoa que agride e ataca. Vamos lá, vamos lá. E se o Brasil entrasse em guerra, hein? Você já pensou nisso? O Brasil já esteve em guerra, hein? É, teve várias guerras que o nosso país participou. Então, não estamos isentos, não. Eu mesmo sou militar da reserva e treinei para a guerra. Nós tivemos, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos brasileiros que foram lutar, né? Ao lado das forças aliadas, não é isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre a guerra. Na Ucrânia, o país em guerra com a Rússia, foram convocados para defender o país, além dos militares das forças armadas, os habitantes na faixa etária entre 18 e 60 anos. E se o Brasil estivesse numa guerra, situação semelhante poderia acontecer. Segundo informações, a palavra guerra é citada duas dezenas de vezes na Constituição Brasileira. No país, o serviço militar para os homens é obrigatório, na idade de 18 anos. Todos devem se alistar numa unidade do Exército, Marinha ou Aeronáutica. O Brasil possui 330 mil militares na ativa, sendo 215 mil no Exército, 76 mil na Marinha Militar e 65 mil na Força Aérea Brasileira, FAB, também conhecida como Aeronáutica. Na reserva, olha aí, na reserva, são 1 milhão e 600 mil brasileiros que poderão ser convocados em caso de guerra. Agora, em caso de necessidade mesmo, qualquer cidadão apto pode ser convocado. Quanto as mulheres, somente em último caso é que atuariam numa guerra. No Brasil não existe a pena capital, a pena de morte. Mas há exceções em que ela vai acontecer, como o caso aí de traição em situação de guerra. E aí, pena de morte é uma das medidas legais. MPS, Ministério Público, PED e TJ, Tribunal de Justiça, atende suspendendo lei que livra o cidadão de passaporte vacinal em Vitória. Olha só. Atendendo a ação do Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça suspendeu a lei que livra a população de Vitória, capital do Espírito Santo, de apresentar obrigatoriamente o famigerado passaporte vacinal. O argumento é que a legislação municipal sancionada pelo prefeito Lorenzo Pasolini após a aprovação da Câmara Municipal é inconstitucional. A administração municipal informou que não recebeu formalmente a decisão judicial para se manifestar. Poxa vida, né? A lei passou pela Câmara, foi ao prefeito, o prefeito recebeu o parecer jurídico, aí sancionou a lei, aí vem o Ministério Público, vai no Tribunal de Justiça, aí vem o Tribunal de Justiça, pelo amor de Deus, né? Nosso país é muito difícil, né? Da gente entender essa... esse conjunto de leis que existem. Elas se contradizem, o que que há? São ilegíveis? Eu não entendo o arcabouço de leis no nosso país. Não só eu não entendo, muita gente, né? Rapidinhas, comemoração, festividades celebram os 55 anos da Torre de TV de Brasília. A Torre de TV foi projetada pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Inaugurada em 1967, é a segunda estrutura mais alta do Brasil, com 230 metros de altura. Telefonema ao consumidor. Empresas de telemarketing têm prefixo obrigatório. É... O código 0303 aparecerá no início do número dessas empresas de telemarketing, permitindo que o usuário identifique facilmente a origem da ligação no seu telefone e decida se vai aceitar ou não a chamada. Força Nacional ficará de 14 de março a 11 de junho deste ano no estado de Roraima, para dar mais segurança à população, já que as forças locais não estão conseguindo, né? Obras de saneamento. O governo federal repassa 17 milhões de reais para obras de saneamento em 11 estados. Educação superior. Começou a renegociação de débitos do FIES. A atenção a estudantes, hein? A medida que visa reduzir a inadimplência da carteira de crédito, também vai garantir a sustentabilidade ao fundo. Mais informações no telefone 0800-729-0001. Exigência de passaporte vacinal é um ato discriminatório e anti-amor. É a minha opinião. Eu acho que exigir passaporte vacinal é anticristão, ato antidemocrático, segregacionismo em pleno século XXI. E eu acho também que é incentivo a colocar de lado pessoas, brasileiros, cidadãos, que não são adeptos da vacina experimental. E olhe que o comprovante da injeção não garante que a pessoa deixe de pegar a moléstia e nem que não vá morrer com o vírus. Então aconselhar, orientar, conscientizar é uma coisa. Eu até apoio isso. Agora, obrigar é outra bem diferente. E é o que acontece, o que a exigência leva. Obrigar. Pelo amor de Deus, senhores, vamos ter claridade, consciência nos pensamentos. infelizmente, né? Acho que a exigência do cartão é hipocrisia. Parece uma medida politiqueira, ideológica, direcionada a alguém em especial. Não sei porquê. Olha o cafezinho dos clientes dos supermercados de Colatina, hein? Vai voltar ou não vai? Estou aguardando. Muita gente está aguardando. Pararam com o cafezinho dos supermercados de Colatina. No início da pandemia, nunca mais voltou. Não, mas tem um supermercado onde eu tomo meu cafezinho. Inclusive, eu frequento quase sempre, né? Tem um supermercado onde eu encontro. Só um. Agora, deixa eu ver. Ah, sim. Notícias nacionais. Rio de Janeiro suspende o uso de máscaras para todos os locais. Olha aí. Que bom, né? Parabéns ao Rio. Minha terceira cidade. Já morei no Rio também. Já morei em Vila Velha. Hoje moro em Colatina. E já morei no Rio de Janeiro também. Então, é a minha terceira cidade. O município do Rio de Janeiro aboliu o uso de máscaras em locais abertos e fechados. Nos dois locais. A decisão partiu de uma recomendação do Comitê Científico da Prefeitura em reunião recente. Olha, é São Paulo. Vamos ver São Paulo como é que está. O governo de São Paulo confirmou a liberação do uso de máscaras em qualquer ambiente aberto do Estado a partir da quarta-feira, 9 de março de 2022. O uso da proteção continua obrigatório em outros locais. Minas Gerais também livra das máscaras em locais abertos. O governo de Minas Gerais também retira a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em locais abertos de todo o Estado. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Saúde, Fábio Baquerich. A decisão passou a valer a partir do sábado, dia 12 de março de 2022. Olha, Espírito Santo também começa com o show máscara. As máscaras deixam de ser exigidas em locais abertos nas cidades em risco baixo no Estado do Espírito Santo. O anúncio foi feito pelo governo do Estado na sexta-feira. Ah, e com essa liberação, escolas de samba do Rio começam a ensaiar, é neste domingo. Vamos lá, então. Ensaios, né? Os ensaios serão aos domingos até o dia 10 de abril. Bumbum, caticum, bum, 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 bum. Não tem uma música assim? Eu me lembro só dessa do Carnaval que fez muito sucesso. Bumbum, caticum, bum, pucorundum. Os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro começam neste domingo, 13 de março de 2022, no Sambódromo. As agremiações irão ensaiar sempre nas noites de domingo até o dia 10 de abril. As arquibancadas serão abertas ao público. e tem, né, depois você vê a notícia no meu resumo de notícias no blog reporterpaulomacial.blogspot.com, tá bom? Resumo de notícias do dia 13 barra 03 barra 2022. Agora, deixa eu ver o que temos mais aqui. Males respiratórios matam mais que Covid. Óbitos por Covid-19 no Brasil em 2022, neste ano, até esse período agora de março. Sabe quantos óbitos houve por Covid? 35 mil. 13% dos casos. Agora, óbitos por outras doenças respiratórias e cardíacas, 123 mil. Quer dizer, 46%. As outras doenças estão matando muito mais do que Covid, gente. Temos que já tirar até essa palavra Covid da cabeça. Vamos lá, deixa eu ver agora o que temos aqui. eu quero falar para vocês sobre as missas, já que estamos no domingo. E domingo é dia de missa para o católico, aquele que é o católico praticante. Porque tem uns que só são católicos de batismo. Meu Deus, como tem católicos de batismo que não tem prática nenhuma. Meu Deus, vamos rezar para que essas pessoas voltem à igreja, creiam em Deus realmente, e pratiquem a sua religião, que é o religare, que religa com Deus. Vamos lá, domingo, então, segundo domingo da quaresma, sete horas, na Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina, tem missa com a presidência do padre José Valdeci Romão. Também às sete tem missa sob a presidência do padre Irineu Claudino Salles, na comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitale. Às oito horas, celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Nove horas, missa com o padre Valdeci, na Catedral, e missa com o padre Irineu, na comunidade católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Dezoito horas, celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na comunidade católica São Lucas, bairro Noemio Vitale. Dezenove horas, missa com o padre Irineu, na Catedral. Na segunda-feira, às dezenove horas, a missa da Catedral será com o padre Irineu. Tá bom? São estas as informações deste domingo para você que acessa meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no YouTube paulorrobertomaciel, Instagram paulorrobertomaciel 6 barra Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas. Bom domingo! Bom domingo! Tchau.